Atenção Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari Oliveira para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhora presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão extraordinária, que é iniciada às 17h19min. Encerrou-se às 17h52min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Jari Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente. Hoje é a minha última fala neste plenário como deputado estadual. A partir de amanhã, retorno aos meus trabalhos como vereador da minha querida e amada cidade de Volta Redonda. Quando fui comunicado que iria assumir a cadeira de deputado, fiquei muito feliz e honrado. Primeiro porque isso foi possível graças às pessoas que confiaram e confiam no meu trabalho. E em 2018, com aproximadamente 20 mil votos, me colocaram como suplente no meu partido. Segundo, porque sabia que iria conseguir trabalhar para ajudar nas cidades mais próximas da nossa região, o Estado do Rio de Janeiro, o Sul Fluminense e o Médio Paraíba. Como representante do Estado do Rio, foi o que eu fiz. Com o projeto deputado da nossa cidade, estive em várias cidades do município do Estado do Rio de Janeiro, totalizando 12 municípios, ouvindo as demandas da nossa população, entendendo que o povo de fato quer de melhoria nas ruas, levando a alerje o nosso gabinete para onde estão as pessoas, para as ruas. Com muito trabalho e esforço, também conseguimos melhorar a rodovia do contorno, que vinha sendo motivo de muita discussão em Volta Redonda. Agora, o local que antes ocorreram vários acidentes, inclusive alguns fatais, está sinalizado e conta com redutores de velocidades. Fizemos indicações para melhorias em estradas da região. Pedimos mais atenção do Estado para o Hospital Regional, que tem lá um centro cirúrgico, que precisa começar a funcionar, logo para atender a população de todo o Estado do Rio de Janeiro. Na Assembleia, protocolamos cinco projetos de lei, tendo a felicidade de um deles ser aprovado por este plenário. Isso é responsabilidade com as pessoas, com quem acredita no nosso trabalho, com o povo. E, principalmente, respeito com você, cidadão, que paga seus impostos. Por isso, tenho que agradecer mais uma vez todos e todas que fizeram parte desses 100 dias. Meu muito obrigado. Agora, retorno com meus compromissos, como vereador de Volta Redonda, com a mesma garra e vontade que me aqui na Lerge. Me despeço desse plenário, senhora presidente, e digo aos meus colegas parlamentares, uma coisa que também digo a palavra da população, pode contar sempre comigo, porque estou aqui por você e para você. Então, senhora presidente, fica aqui o meu eterno agradecimento a todos os deputados, deputadas, servidores dessa casa, pessoal da limpeza, a todos que, quando aqui cheguei, me acolheram com muito carinho. Meu muito obrigado e agradecimento também ao nosso presidente, André Siciliano, que na minha chegada aqui colocou o tapete vermelho para nos receber. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada, querido Jair Oliveira. Muito bom tê-lo como colega, companheiro. Leve meu abraço àquela linda cidade, a qual eu gosto muito, sempre estou por lá. E vossa excelência será sempre muito bem-vindo desse parlamento. Pouco tempo, mas fez um trabalho excelente. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Jari, deputado Eliomar, Dani, deputada Mônica, deputada Dani Monteiro, Célia, Gustavo Schmidt, Val, Atila, Zaca, Renata já disse, já falei. Lucinha, não vou te dar boa tarde, você estava comigo até agora lá na reunião. Presente, deputado, presente. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, amigo. Subtenente está sumido, hein, sub? Então, como acordado no dia de ontem, tem os dois vetos que não tinham acordo. Deputado Márcio, avançamos algo em relação aos vetos, não? Deputada Mônica, em nome do PL 4127, no dia de ontem, a gente encaminhou um possível acordo. Me parece que não foi, nesse primeiro momento, aceito. Quero saber se vamos para o voto. Ok. Anuncio, em discussão única, veto total, aposta ao projeto de lei 4127-21, de autoria dos deputados Mônica Francisco, Dani Monteiro, Eleomar Coelho, Flávio Serafim, Renata Souza, Carlos Mink, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Tia Ju, Bebeto, Dionísio Lins, Lucinha, Eurico Júnior, Atila Nunes, Valdo Seaza e Valdeci da Saúde, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual da luta pelo fim do genocídio da juventude negra no estado do Rio de Janeiro. Lei João Pedro Matos, pendendo de parecer da Comissão de Bens Condicionais e Vetos. Para emitir parecer pela Comissão de Bens Condicionais e Vetos, deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, pela manutenção do veto. Então, atenção, senhores parlamentares, abriu o sistema, atenção, assessoria, para encaminhar... Pela bancada do PSOL, senhor presidente. Pela bancada do PSOL, deputada Renata Souza, em seguida, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, trata-se do veto ao projeto de lei 4.1.27.2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, em coautoria a diferentes deputados de diferentes matrizes ideológicas que assinaram o presente projeto, que é para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual de luta pelo fim do genocídio da juventude negra no âmbito do estado do Rio de Janeiro, lei João Pedro de Matos. Importante lhe dizer, senhor presidente, que esse é um projeto de lei que homenageia um jovem negro que foi assassinado dentro da sua casa no momento em que tínhamos, senhor presidente, uma quarentena, um isolamento social, onde pessoas, senhor presidente, em especial de favelas e periferias tiveram e têm maior dificuldade, e esse jovem que brincava no quintal correu para dentro de casa e a sua casa foi metralhada em São Gonçalo. É importante dizer isso, claro, essa é mais uma da tragédia da política pública, não só de estado que temos no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora, mas esse é um projeto de lei, senhor presidente, que extrapola qualquer lógica ideológica. A gente está trazendo aqui um debate da raiz, onde no Brasil a juventude preta e pobre é a principal vítima de violência e vítima de homicídio. Quando a gente vai olhar esse, ter um olhar atencioso sobre quem são as principais vítimas de violência, são jovens pretos de favela e periferia, não à toa, quando a gente fala, deputada Mônica Francisco, do assassinato da jovem Kathleen Romeu, de 24 anos, grávida dentro da favela, demonstra que a nossa juventude preta que vive na favela, ela corre risco de vida por serem quem são. Então, nesse sentido, falar de um projeto que luta contra o genocídio da população negra, não é só uma questão de dignidade humana, é uma questão de dever do Estado. Então, senhor presidente, nós, da bancada do PSOL, encaminhamos o voto pelo sim, no caso é o sim, né, senhor presidente, só para confirmar, sim, em favor do projeto e contra o veto, não é isso? Isso. Então, encaminhamos o voto sim, em favor de um projeto tão importante e fundamental, ninguém está aqui, por enquanto, chamando o governador de genocida. Mas quando a base do governo diz que botar genocídio no coisa, a gente está decretando que o governador é genocida, isso muito me estranha, porque a política pública de segurança deveria salvar vidas e não compartilhar e não coadunar com o processo de genocídio da população negra. Então, voltando a dizer aqui, esta casa aprovou o projeto, esta casa fez o debate possível e necessário, inclusive com audiências públicas, então passamos por todo o rito de um processo legislativo. Mas é lamentável que o governo e a sua base não compreendam que a gente está falando de luta pela vida da juventude preta e não estamos acusando o governo de genocídio. Mas é evidente também, senhor presidente, que uma vez que lutar contra o genocídio da juventude negra se torna uma afronta para o próprio governo, me estranha, evidentemente, que esse governo esteja assumindo para si o genocídio da juventude preta no estado do Rio de Janeiro. Então, peço aqui a todos aqueles e aquelas que não compactuam com o genocídio da juventude preta no estado do Rio de Janeiro possa votar sim ao projeto e não ao veto que o governador Cláudio Castro está dando a um projeto. Já que este mesmo governador não tem política pública para salvar a nossa juventude preta, ele sequer quer que haja uma política no estado do Rio de Janeiro que impeça o genocídio da nossa juventude preta. Me parece, senhor presidente, que isso é uma assinatura de culpa. Obrigada. Deputado Márcio Pacheco, pela liderança do governo. Senhor presidente, pela liderança do governo, eu quero solicitar a vossa excelência, vou passar a palavra para o vice-líder de governo, deputado Rodrigo Amorim, para encaminhar. Presidente, quero fazer uma saudação especial a todos os deputados e deputadas. Presidente, eu não vou trazer aqui a essa discussão a exemplo do que fiz no Colégio de Líderes, vou seguir na mesma lógica. Não vou trazer uma discussão tão dicotômica sob o ponto de vista ideológico, muito menos, deputado Valdeque, trazer uma discussão eivada de tanto ódio como a deputada que me antecedeu. O que se trata aqui, em primeiro lugar, é uma análise semântica da palavra genocídio. Genocídio significa o extermínio deliberado de seres humanos. Genocídio é o que aconteceu quando o Che Guevara resolveu assassinar homossexuais. Genocídio é o que Adolf Hitler fez na Alemanha nazista. Não significa, senhor presidente, que nós, parlamento do Rio de Janeiro, não sejamos absolutamente conscientes do crime no nosso Estado. Não significa, senhor presidente, que nós não tenhamos conhecimento do que acontece nas periferias. Obviamente, por uma questão histórica, nós tivemos escravatura pouco, pouco tempo atrás. Há pouco mais de 100 anos havia escravos no Brasil. Obviamente que o processo de que essas pessoas escravizadas ascendam e ocupem seus lugares de direito na pirâmide social é um processo que exige tempo, é um processo histórico, é um processo que a gente tem que fazer políticas afirmativas. Obviamente, nós temos que fazer política de proteção aos jovens da periferia, sejam eles negros, sejam eles nordestinos, que foram sujeitos ao êxodo rural na década de 80 e 90. Obviamente que o cidadão que está à margem da sociedade precisa de políticas afirmativas. Obviamente que essa casa tem que ter um olhar atento a uma polícia de qualidade, a cada vez menos enfrentamento que leva inocentes à morte. Mas nós não podemos, por uma questão de respeito, com o Estado do Rio de Janeiro. Governos passam, senhor presidente. Mas nós temos que defender o nosso Estado. O Rio de Janeiro, definitivamente, não pode ser o primeiro Estado da Federação a reconhecer uma política que tenha a palavra, semanticamente falando, a palavra genocídio. Isso significa reconhecer que o Rio de Janeiro pratica genocídio, algo que não acontece. Eu refuto as palavras da deputada que antecede, quando, inclusive, num tom ameaçador, fala que o governador ainda não está... Palavras dela. Pelo amor de Deus, vamos parar de politizar tudo o tempo inteiro. Esse partido, senhor presidente, deveria entender que a gente tem um Estado a reedificar. A gente tem problemas de verdade para tratar, que vão muito além desse mimimi de querer dividir o Brasil, de querer dividir pessoas brancas e pessoas negras, querer dividir homens e mulheres homossexuais, heterossexuais, pobres e ricos. Pelo amor de Deus, essa turma age como o Zé do Cachão, só aparece para falar de desgraça, presidente. Vamos fazer uma política afirmativa... Tem meu voto. Vamos fazer uma política afirmativa de instituir uma política de proteção ao grupo, de instituir políticas de proteção à periferia, mas jamais reconhecer ou afirmar num gesto unicamente político que o Rio de Janeiro tem genocídio. Não há genocídio no Brasil. Por isso, senhor presidente, eu encaminho pelo governo o voto não a essa aberração em favor do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. O deputado Valdeck vai encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PL em seguida, o deputado Samuel Malafaia. Nós temos as mensagens do Executivo e as mensagens precisam ser sancionadas de hoje para amanhã. Precisamos estar no diário com data de hoje. Então, por favor, que possamos ser breve. Deputado Valdeck. Presidente, caminhando aqui pelo PSB com o PT, eu quero dizer ao deputado que me antecedeu ao microfone que esse projeto, ele não se refere a nenhuma política pública. deputada Mônica Francisco, nem se refere, deputado Márcio Pacheco, a nenhum governo especificamente. Esse projeto dialoga com um fenômeno em curso na sociedade brasileira e, sobretudo, nas principais regiões metropolitanas do Brasil. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem diz isso é o Instituto de Segurança Pública, que é um órgão do Estado do Rio de Janeiro. De fato, o número de jovens negros e pobres que são assassinados nas favelas, nas periferias, nos territórios populares do Rio de Janeiro, atinge indicadores de uma guerra não declarada. A quantidade de jovens de 16 a 24 anos com esse perfil social, étnico-racial, é muito gritante e configura um fenômeno social, que é o fenômeno do genocídio. Da mesma maneira como nós temos assistido. No Rio de Janeiro, há um aumento avassalador da violência contra as mulheres, da violência letal contra as mulheres, sob a forma do feminicídio. São fenômenos da realidade. O governo e os deputados que o apoiam aqui podem decidir viver no mundo de Nárnia. Podem decidir viver no mundo de Nárnia. Mas a realidade concreta que enfrentamos no Rio de Janeiro é esta. E o projeto, eu repito, não está se referindo a nenhum governo, não está se referindo a nenhuma pessoa, não está se referindo a nenhuma política pública. Mas há um fenômeno existente, em curso, na sociedade brasileira, e notadamente, repito, nas principais regiões metropolitanas, entre elas, a mais complexa do Brasil, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde vivem mais de 70% da população do Estado com tanta desigualdade, tanto desequilíbrio e tanta discrepância. Na justificativa para o governo vetar o projeto, ele sequer faz referência, deputado Carlos Augusto, ele sequer faz referência à palavra genocídio. As razões para o governo vetar o projeto dizem respeito, segundo o próprio governo escreveu aqui, que nós não temos iniciativa para propor essa matéria. Isso não é verdade. O tempo todo nós apresentamos aqui projetos de inscrição no calendário oficial, de datas comemorativas, celebrativas, de semanas. O governo está dizendo na justificativa, André, que nós não temos a iniciativa de dar providência, de estabelecer providência para o governo. Ora, a providência apontada pelo projeto é a realização de campanhas informativas. Então, na verdade, eu estou fazendo esse debate aqui ainda fazendo um apelo, ainda fazendo um apelo ao bom senso. Esse projeto não se volta contra ninguém em particular, não se volta contra nenhuma política pública, mas tenta, tenta chamar a atenção da sociedade fluminense em relação a esse fenômeno grave, dramático, que é a morte em grande número. Uma verdadeira mortandade de uma juventude que é pobre, que é preta e que é periférica. Esse é o mote do projeto. Portanto, eu faço um apelo aos deputados e deputadas que ainda não votaram, colocar isso no nosso calendário como um alerta, como uma advertência e como uma mobilização coletiva para a gente frear essa escalada de violência que não atinge a todos igualmente, mas atinge especificamente determinados segmentos da sociedade, notadamente a juventude negra, pobre e popular. Portanto, faço um apelo para que votemos sim, para salvar o projeto, para derrubar o veto. E esse é o encaminhamento que faço nesse momento, presidente. Vamos encaminhar em defesa da juventude popular negra desse Estado. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados ilustres desta casa, eu quero dizer que não compatuo com esse tipo de projeto. uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente escreve. A morte sobre todos os aspectos, como a violência, com o assassinato, é coisa que nós repudiamos, não só para os negros, repudiamos para os jovens, para os velhos, pelas mulheres indefesas, para todos que são pegos nas encruzilhadas da vida por esses bandidos miseráveis que existem no nosso meio e que praticam esses crimes horríveis. Porém, nós aqui não podemos entregar o nosso Estado a um conceito que não é adequado. Primeiro, porque está escrito no projeto o fim do genocídio da juventude negra. É claro que a gente tem que apoiar e não pode compactuar com a morte de negros, mas também de brancos, de mulheres, de jovens, de crianças. Aqui, esse projeto, no nascedor dele, ele não é justo com as outras raças, as outras pessoas que também sofrem essa barbaridade. E tem só mais uma coisa, genocídio é uma coisa muito séria. Genocídio é o extermínio deliberado, extermínio que é deliberado por alguém parcial ou total, eliminando um grupo ético, um grupo étnico, um grupo racial ou um grupo religioso. E nós temos, sim, mortes horrendas que são praticadas por pessoas má índole, e mais no Rio de Janeiro, esse projeto é inadequado, primeiro porque ele só trata dos negros e morrem brancos, morrem velhos, morrem crianças, morrem mulheres assassinadas. Eu peço verificação da votação e peço aos deputados e às deputadas que vossas excelências votem contra esse projeto de lei. Obrigado, senhores e senhoras. Atenção, senhoras e senhores parlamentares, estamos no procedimento de votação. O presidente será proceder a chamada. Deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Alexandre Quinoploch, deputado André Corrêa, deputado André Corrêa, deputado Brazão, deputado Brazão, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputada Fermeira Rejane, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, deputado Franciane Mota, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jaumir Júnior, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Luiz Martins, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Marta Rocha, deputado Noel de Carvalho, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Ronaldo Anquieta já votou, deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, deputado Valdeci da Saúde e deputada Zeydan. Presidência vai proceder à segunda chamada. Alexandre Quinoploque, Alexandre Quinoploque, André Correia, André Correia, Carlos Macedo, Carlos Macedo, Coronel Jairo, Coronel Jairo, Dionísio Lins, Dionísio Lins, Felipe Soares, Felipe Soares, Felipe Poubel, Felipe Poubel, Franciane Mota, Franciane Mota, Gustavo Schmidt, Gustavo Schmidt, Jaumir Júnior, Jaumir Júnior, Jorge Felipe Neto, Jorge Felipe Neto, Luiz Martins, Luiz Martins, Marcos Miller, Marcos Miller, Marta Rocha, Marta Rocha, Noel de Carvalho, Noel de Carvalho, Sérgio Fernandes, Sérgio Fernandes, Valdeci da Saúde, Valdeci da Saúde, Zeidã, deputado Azeidã. A presidência proclama o resultado. Votaram 50 senhores parlamentares, 17 sims, 32 nãos e uma abstenção. O veto foi mantido. Eu vou chamar a atenção dos presentes para que a gente possa, ao final da pauta, fazer declaração de voto. É assim toda a pauta. anuncio. Veto total aposta ao projeto de lei 4688 de 21, de autoria dos deputados Márcio Gualberto, Alana Passos, Anderson Moraes, Charles Batista, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, Felipe Poubel, Marcelo Dino, Marta Rocha, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis e Vandro Família, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer o valor de alimentação e transporte dos agentes da área de segurança pública, que especifica e dá outras providências. Dependendo de parecer da Comissão de Medos Condicionais e Veto. Para emitir parecer pela comissão, nobre deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. Votando sim, derrubo o veto. Votando não, mantenho o veto. Atenção, senhores parlamentares. Atenção, senhores parlamentares. Estamos em procedimento de votação. Bota aí, calma. Bota aí, calma. Bota aí. Bota aí, calma. Bota aí, calma. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação nominal no sistema. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, para encaminhar pela bancada do PSOL, para encaminhar pela bancada do PSOL, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas. Só para saudar aqui o pessoal de natividade que estão acompanhando o deputado Valdeci, sejam todos bem-vindos. Deputada Renata, por favor, desculpa. Aproveitar para saudar aqui a presença, nesse plenário também, do MC Leonardo, uma figura importante para o funk carioca, que defende a vida da juventude preta, que defende a vida da juventude da favela e da periferia. MC Leonardo, tenha o nosso abraço, o nosso respeito, e sabemos o quanto você é importante para a defesa intransigente da vida da juventude negra. Muito obrigada pelo seu trabalho. Senhor presidente, vou encaminhar aqui o voto pela bancada do PSOL, sim ao projeto, não ao veto que o governador está dando, em especial para os profissionais, para os profissionais da segurança pública. Então, é esse mesmo governador que vai aplaudir que a polícia civil mate dentro da favela, é o mesmo governador que não dá dignidade a esses policiais na sua alimentação, no seu transporte. Eu estou cansada de hipocrisia. Um governo hipócrita que não dá o mínimo de sustentabilidade para quem trabalha hoje na linha de frente da segurança pública. Então, o que acabamos de ver aqui foi a plena ironia, hipocrisia desse governo do Estado, Cláudio Bolsonaro. Cláudio Bolsonaro, desculpa, foi um erro, mas um erro que faz todo sentido. Porque um cara que estimula a tropa a matar, mas não consegue ter e reconhecer a dignidade na tropa, por exemplo, para garantir um auxílio alimentação, um auxílio transporte que faça sentido, é muito absurdo. Então, senhor presidente, digo aqui que o voto da bancada do PSOL é sim ao projeto que garante alimentação e transporte e dignidade aos policiais, e não ao veto do governador hipócrita. Obrigada. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Queria também me dirigir a todos os agentes da segurança pública presentes aqui no Senado, no plenário. Quando é, hein? O PSB vota sim ao projeto e não ao veto. E mais, quero chamar a atenção, presidente André Siciliano, os quatro, agora somos quatro componentes do PSB, os quatro estão presentes e os quatro votaram sim. Está ali. Carlos Mink, Eliomar Coelho, Jari Oliveira e Valdeque Carneiro. Quatro deputados do PSB, quatro votos sim ao projeto e não ao veto. E, complementando o que disse a intrépida Renata de Souza, há uma distância entre a intenção e o gesto. A intenção, muitas vezes, é demagógica ou não, amplamente numa direção. Mas na hora do gesto, que é o que valoriza, que é o que viabiliza, que é o que dignifica, aí vem o veto. O que significa isso? A distância entre a intenção e o gesto. Por isso, votamos sim por condições de vida, trabalho e dignidade a todos os agentes da segurança pública. Deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, por óbvio que o meu voto é sim por ser um defensor da área de segurança pública, por ser policial civil no Estado do Rio de Janeiro há 20 anos. Mas eu gostaria de deixar claro uma coisa. O meu voto é por convicção e não por conveniência. Segundo ponto, a polícia civil não mata ninguém e não age ao arrepio da lei. A polícia civil reage a criminosos que tentam assassiná-los quando eles estão a serviço e em defesa do Estado do Rio de Janeiro, protegendo a sociedade de traficantes ou milicianos que agem de forma bárbara. Não somos nós bancada e políticos conservadores que pedimos o fim da polícia. Não somos nós. E é preciso deixar claro que, apesar de muitas dificuldades, eu não posso ser injusto. O governador Cláudio Castro tem procurado atender a área de segurança pública. Sim, isso é um fato. É claro, precisamos avançar. avançar, evidentemente, problemas de 30 anos não serão resolvidos em três, mas muita coisa tem sido feita e a alerje tem sido fundamental para a conquista dessas vitórias. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Deputado Atila Nunes. Senhor presidente, eu posso ser, já disse que eu já posso ser decano de direito, mas o Luiz Paulo é decano de fato. Aliás, eu sou de fato e ele é de direito. Está bom? Senhor presidente, óbvio, né? Senhor presidente, foi para onde? Eu estava conversando ainda há pouco com o deputado Amorim sobre uma luta que vem desde a antiga Assembleia de outras, de outras, enfim, de outras legislaturas que sempre foi o chamado porte para, porte de arma para os agentes do Degase. A gente, nos últimos dias, dois agentes de segurança foram fuzilados, sendo que um conseguiu escapar e o outro faleceu. nas 11 unidades do Degase, com certeza absoluta, nós podemos garantir que os agentes do Degase são reféns dos internos. A palavra, infelizmente, é essa, a expressão é essa, eles são reféns dos internos. A Assembleia Legislativa tem o dever, tem a obrigação, nesse momento, de votar pela derrubada do veto e votar a favor dos agentes do Degase. É nosso dever. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, faltam três votos. Então, é necessário que mais três votem sim para que a gente possa aprovar o projeto. Deputada Lucinha, deputado Atila Nunes e eu estamos votando juntos pela derrubada do veto a favor do projeto. Estou pedindo voto a todos sim. o presidente irá proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar, deputada Adriana Baltazar, deputada André Correia, André Correia, Bruno Dauaire, Bruno Dauaire, Carlos Macedo, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Chiquinho da Mangueira, Dionísio Lins, Dionísio Lins, Eurico Júnior, Eurico Júnior, Felipe Soares, Felipe Soares, Felipe Poubel, Felipe Poubel, Franciane Mota, Franciane Mota, Gustavo Schmidt, Gustavo Schmidt, Jair Bittencourt, Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Jorge Felipe Neto, Luiz Martins, Luiz Martins, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Abraão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, Noel de Carvalho, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Pedro Ricardo, Ronaldo Anqueta, Ronaldo Anquieta, Rosane Félix, Rosane Félix, Rosenberg Reis, Rosenberg Reis, Sérgio Fernandes, Sérgio Fernandes, Tia Ju, Tia Ju, Tia Ju, Tia Ju, Tia Ju, Presidente vai votar, Valdeci da Saúde, Valdeci da Saúde, Zeydan, Zeydan, Presidente será proceder à segunda chamada, Adriana Baltazar, André Correia, Bruno Dauaire, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Dionísio Lins, Felipe Soares, Felipe Pobel, Franciane Mota, Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Luiz Martins, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Abraão, Marcos Miller, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Ronaldo Anquieta, Rosane Félix, Rosenberg Reis, Sérgio Fernandes, Valdeci da Saúde, Zeydan, Presidência proclama o resultado, votaram 47 senhores parlamentares, 43 sims, dois nãos, duas abstenções, o veto foi rejeitado, retorna ao governador. Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 3851-2021, de Autoria Deputada Célia Jordão, que estabelece nas unidades da Fundação de Apoio Escola, Técnica, FAE Técnico, Centro de Geração de Emprego e Renda, o regime de reserva de vagas para os cursos de qualificação profissional, e formação inicial continuada, a ser destinada para as mulheres vítimas de violência doméstica e a outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, com emenda, emendas, defesa do direito da mulher favorável, segurança pública e assunto de polícia, favorável com as emendas da CCJ, educação favorável, ciência e tecnologia, favorável com emendas de trabalho, legislação social, seguridade social, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Renata Souza, Coronel Salema, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Mônica Francisco e Eliomar. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, defesa dos direitos da mulher, segurança pública, educação, ciência e tecnologia, trabalho e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, posso fazer uma solicitação à Vossa Excelência? Se o senhor me permite, uma questão de ordem? Sim, deputado Márcio. Senhor presidente, eu queria, se Vossa Excelência autorizar, nós pulamos para o 2 e esse primeiro da pauta. Eu tive uma conversa com a deputada Célia, a autora. Talvez eu precise de mais 5 minutos para uma pequena alteração no parecer. Se Vossa Excelência puder fazer o segundo, voltamos logo em seguida. Eu vou adiantar. Obrigado, presidente. Na volta a gente pode pareceres. anuncia em regime de vigência e discussão o único projeto de lei 5374 de 22, de autoria de deputados Os Paulo e Lucinha, que prorroga a vigência da lei 9.501, de 30 de novembro de 21, pelo tempo que perdurar o estado de calamidade pública em virtude da pandemia Covid-19. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Pareceria pela Constitucionalidade, com emenda. Com emendar. Com emendar. Não quer já logo dar forma final de redação? Não tem emenda? Não tem emenda. Apenas uma emenda, conclui para o substitutivo e pede forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, sigo acompanhando o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não há ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Com substitutivo e forma final de redação. Os senhores que aprovam, vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2078, de 16, de autoria dos deputados. Marcos Miller, dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético, onde constará detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Parecer, a emenda de plenário das comissões de condição de justiça favorável, de saúde favorável, de orçamento favorável, relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Marta Rocha e Luiz Paulo. Em votação, a emenda de plenário que parece ser favorável. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai a redação final. Em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4694A, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas na rede de saúde pública estadual e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação, a emenda de redação. Para discutir, deputada Tia Ju. Bem rapidamente, presidente, só ressaltando a importância desse projeto que visa o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas. Por que esse recorte? Nós temos tido muitos casos, um aumento de casos de violência às mulheres idosas, que elas é que acabam na ausência e no desemprego de muitas famílias, de membros da família, tendo a responsabilidade de sustentar essa família. e a maioria das vezes tem acontecido violência contra essas mulheres idosas. Por isso, nós tivemos aí a iniciativa de propor esse programa de enfrentamento específico às mulheres idosas para que a gente possa dar uma proteção e uma vida mais digna a essas mulheres idosas. aproveitando a oportunidade, presidente, hoje se encerra a semana de mobilização e divulgação do desaparecimento de crianças, por isso que eu estou com essa camiseta. Nós trabalhamos durante o dia 25 até o 31, deputados e deputadas, no combate e na divulgação de mecanismos que a população pode se usar no caso de desaparecimento de crianças. o principal deles é buscar imediatamente, não esperar 24 horas e buscar imediatamente a polícia de preferência levando algum pertence dessa criança desaparecida que possua as digitais dela. Isso facilitará o serviço da polícia investigativa e isso irá agilizar as buscas dessas crianças que desaparecem constantemente no nosso Estado. Nós estamos no ranking de crianças desaparecidas no Brasil. Então, fica aí sempre, todos os anos, essa lei de minha autoria, a mobilização do dia 25 a 31 na divulgação de mecanismos que a gente possa facilitar a busca de crianças desaparecidas. Muito obrigada. Não, havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, o meu anelismo como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o anelismo como estão, aprovado vai a autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido, o projeto de lei 4596A, de 21, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que cria programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precáridos e em habitações de interesse social no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu uma emenda, retorna às comissões. Segunda discussão, o projeto de lei 5241, de 21, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de prevenção às queimaduras. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, vão permanecer como está aprovado, vai a autógrafo. Primeira discussão, o projeto de lei 3884, de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que altera o anexo da lei estadual 5.646, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da água, para eles seres da Comissão de Constituição pela Juridicidade, saneamento ambiental favorável. Relatores, deputados Carlos, Miki e Lucinha. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 556822, de autoria do deputado Jari Oliveira, que instituiu no calendário do Estado o ano de 2023 como o ano do centenário de Dom Valdir Calheiros Novaes, para isso da Comissão de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade, relator, deputado Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, a discussão aprovada. Em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução, tem que votar a inclusão, também. Projeto de resolução 101022, de autoria do deputado Alexandre, que não aplode, concede medalha a Tiradentes, seu respectivo diploma, a delegada Tatiane Queiroz, secretária de Estado, assistência à vítima do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de normas internas e proporção externa, favorável ao relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado, vai a promulgação. voto contrário da bancada do pessoal, senhor presidente. Presidente, eu queria votar abstenção nesse projeto de resolução. Abstenção 101022. Deputado Márcio Canella. Desculpe, pela bancada do PSB, abstenção, projeto 101022. Projeto de resolução. Ok. E abstenção do novo. Projeto de resolução 101322, de autoridade do deputado André Correia. Concede o diploma Cristo Redentor para Ronaldo César Coelho. Aparecida comissão de normas internas, proposição externa, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, eles como estão aprovados, vai a promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL, presidente. Voto contrário da bancada do PSOL. Deputado Valdeck. Pela bancada do PSB, abstenção. Projeto de resolução 102422, de autoridade do deputado Rosane Félix. Concede medalha Tiradente a rádio 93FM. Aparecida comissão de normas internas, proposição externa, favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL, senhor presidente. Ok. Deputado Samuel. Senhor presidente, qual autoria? Pode pedir a autora? Pode pedir a autora. Deputada Rosane Félix. Aqui, no plenário, não se encontra, pelo menos visualmente aqui. Projeto de resolução 103622, de autoridade do deputado Eliomar Coelho. Concede medalha Tiradente, respectivo, diploma ao meu cantinho, centro de cultura. Aparecida comissão de normas internas, proposição externa, favorável ao relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 103622, de autoridade do deputado Sérgio Fernandes. Concede medalha Tiradente, respectivo, diploma ao senhor Bruno do Carmo Figueiredo. Aparecida comissão de normas internas, proposição externa, favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 107522, de autoridade do deputado Dionísio Lins. Concede medalha Tiradente, respectivo, diploma ao diploma, à advogada Flávia Cristina Esteves de Aguiar. Aparecida comissão de normas internas, proposição externa, favorável ao relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, senhora, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, uma rápida palavra. O deputado Dionísio Lins, está concedendo a medalha Tiradente, e o respectivo diploma, a advogada Flávia Cristina Esteves de Aguiar. Salvo erro de interpretação, ela está ali atrás, conhecida como a popular Flavinha. Popular Flavinha. A Flávia foi minha colega na primeira turma da Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo, no MBA de gestão. Além disso, a Flávia é absolutamente solidária e tenta colaborar com o melhor de si para aprimoramento dos projetos de todos os parlamentares. Funcionária presente e dedicada, que deveria até ser espelho para muitos parlamentares. E a deputada Lucinha está dizendo que concorda plenamente com o que eu estou dizendo. Então, eu queria elogiar a iniciativa do deputado Dionísio Lins, que mesmo tendo que enfrentar uma crise de ciúme dentro do gabinete, deu a medalha para a nossa querida advogada Flávia Cristina. E ela está de parabéns. Espero que nos convide para a gente estar presente no dia da entrega da medalha. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Flavinha. Deputado Valdeck. Eu não queria ficar em silêncio nessa homenagem prestada pelo deputado Dionísio Lins, a nossa queridíssima assessora, a Flavinha, a Flávia e a Cristina Esteves de Aguiar. Aliás, a convivência com a assessoria parlamentar aqui é uma das melhores coisas da Assembleia Legislativa. Eu tenho tirado muito proveito da convivência com assessores e assessoras de vários mandatos e da própria casa. E a Flávia representa isso que o Luiz Paulo falou, assessora dedicada, inteligente, aplicada, frequente, presente na vida da Assembleia. Inclusive, André, está ajudando muito a construir um sonho que tem o seu apoio, que é levar para a Escola do Legislativo, André. Ainda na sua gestão, quem sabe começando o segundo semestre desse ano, a primeira turma de um mestrado em parceria da Escola do Legislativo com a UF. A gente está conversando com o curso de administração pública, o reitor Antônio Cláudio está ajudando e a ideia é que a gente possa construir, submetendo a você antes, e a diretora, Rose, da Escola do Legislativo, que já tem conversado sobre isso, que a Assembleia Legislativa inove no Brasil, proporcionando aos seus quadros uma formação de alto nível, como já tem feito com a pós-graduação Loto-Censo, quem sabe com o mestrado. Eu queria fazer esse registro aqui e a Flávia é uma entusiasta desse projeto e eu quero aqui manifestar meu voto amplamente favorável em meu nome, em nome do PSB. É um orgulho para nós ter a Flávia aqui no Parlamento Fluminense. Parabéns mais uma vez, Flávia. Não havendo o que querer discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 10, 76 e 22, de autoridade da deputada Paula Tringuelê, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Jocelito Pereira Oliveira, ex-prefeito do município de Guapimirim. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas. Favorável, deputado relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do deputado do novo. Voto contra da bancada do pessoal. Pessoal contrário. Dificação Legislativa nº 545, de 22, de autoridade do deputado Marcelo Dino, André Siliane e Coronel Salema, que solicita o saletismo do senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, ao secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Leandro Sampaio Monteiro, ao secretário de Estado da Polícia Civil, delegado doutor Alain Tornóvski, ao secretário de Estado da Administração Penitenciária, delegado da Polícia Fernando Silva Veloso, e ao secretário de Estado da Educação, Alexandre Valle Cardoso, ser instituído auxílio especial para servidores da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ativos e nativos pensionistas, que sejam pais ou responsáveis legais para pessoas com deficiência. Aparecida com a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Bruno Dauari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, do regimento interno, e da imitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3816 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator deputado Carlos Mink. Deputado de Parecida das Comissões de Assuntos da Criança e Adolescente, do Idoso, de Saúde, Educação e de Orçamento. Permitir Parecida pela Comissão da Criança e do Adolescente, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Elton José, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputada Alana Passos, deputada Alana Passos, presidência designa relator, deputado subtenente Bernardo. Favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. deputada Alana Passos, deputada becacida com a defesa. Deputada Renata Passos, deputada Anato Passos, deputada Rui Bush, deputada do Rosanberg Riz. favorável, senhor presidente pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini senhor presidente, parabenizando a deputada Marta Rocha, autora da proposição projeto de lei que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede de ensino o parecer é favorável pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella senhor presidente, parecer favorável, com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões seis emendas projeto de lei 3920 e 21 de autora e deputado Carlos Bink, altera a lei 8.656 de 18 de dezembro de 2019 dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de educação, de ciência e tecnologia, defesa dos direitos humanos e cidadania e orçamento, para emitir pareceres pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco senhor presidente, antes porém deixa eu fazer aqui uma uma referência aqui, quero saudar a presença do grande ilustre jurista deputado federal senador amigo Sérgio Sveita grande amigo, ministro mas é uma das figuras mais queridas mas um dos advogados mais incríveis com quem já tivemos oportunidade de além disso é surfista faixa preta, é tudo Sérgio, seja bem-vindo a esse plenário primeira vez que esteve aqui seja muito bem-vindo seja muito, muito bem-vindo aqui nosso querido Sérgio Sveita senhor presidente, parecer pela constitucionalidade deputado Márcio deputado, senador advogado faixa preta surfista e meu irmão meu irmão pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente apareceram o projeto de lei 3920 de 2021 de autoria do deputado Carlos Mink que altera a lei 8656 de 18 de dezembro de 2019 que prevê a concessão e o acúmulo de bolsas previstas por instituições estaduais de ensino superior a estudantes dos cursos de graduação para desenvolvimento de atividades de ensino pesquisa extensão universitária a gente tem lutado muito nessa casa para que o valor das bolsas seja corrigido de acordo com a recomposição das perdas e para que tenha uma melhor regulamentação para que os estudantes possam se dedicar ao ensino pesquisa extensão projeto deputado Carlos Mink vai nesse sentido a gente vai buscar aperfeiçoá-lo aqui ao longo da tramitação o parecer é favorável parabenizando o deputado pela iniciativa pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque presidente deputado Carlos Mink autor desse projeto já é autor da lei que ele pretende alterar que disciplina o acúmulo de bolsas nas instituições de ensino superior estaduais agora ele produz algumas inovações conversei com o autor acho que a gente pode melhorar ainda mais o projeto e o parecer é favorável com emendas pela comissão de direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro senhor presidente deputados e deputadas o projeto é de autoria do deputado Carlos Mink que altera uma lei de autoria do próprio deputado que lembro de votarmos no início da legislatura um projeto que agora é lei que pretende ampliar a distribuição de bolsas para diversos estudantes da graduação pois bem deputado Carlos Mink sempre foi um deputado atuante vigilante da questão da assistência estudantil tem aqui o deputado conosco a época tive a oportunidade de emendar e agregar o projeto de lei e hoje é que dando parecer na alteração que pretende incluir a pós-graduação só tenho como declarar no mérito um parecer extremamente favorável e parabenizar o deputado pela sensibilidade com a assistência estudantil inclusive na pós-graduação deputado Adani está feliz deputado Márcio Canella esse é o projeto do deputado Carlos Mink pela comissão com os pareceres emitidos é em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões projeto de lei 4055 de 21 de autoridade do deputado Atila Nunes que institui a política de educação digital cidadania digital nas escolas de ensino público no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de comissão justiça de educação de ciência e tecnologia de assunto da criança do adolescente do idoso e de orçamento para emitir parecer pela comissão de comissão justiça deputado Márcio Pacheco emenda-se pela comissão de educação deputado Flávio Serafina Serafina senhor presidente parecer da comissão de educação ao projeto de lei número 4055 de 2021 deputado Atila Nunes que institui a política de educação digital cidadania digital nas escolas de ensino público no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências projeto parecer da comissão de educação é favorável com emendas buscando aperfeiçoar o projeto para que a gente consiga de fato garantir que as iniciativas digitais sejam mais uma ferramenta que colabore com a formação dos nossos estudantes que tem que ser fundamentalmente presencial mas que se complemente com as ações digitais buscando a formação dos indivíduos então é parecer favorável com emendas apresentando três emendas pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck presidente o deputado Atila Nunes acerta no tema propõe um projeto importante que diz respeito a modernização tecnológica das escolas uso das novas tecnologias e a promoção de uma cidadania digital no ambiente escolar também com o objetivo de aprimorar matéria o parecer da comissão de ciência e tecnologia favorável com emendas pela comissão de ação da criança adolescente e do idoso deputada Rosane Félix deputado Rosane Félix deputado Elton José deputado Elton José deputado Daniel Librellon presidência designa relator nosso subtenente Bernardo acompanha o CCJ pela comissão de orçamento deputado Marcio Canella senhor presidente favorável acompanha o CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões projeto de lei 45 20 de 21 de autoria do deputado Marcelo Dino que dispõe sob a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos removíveis e com laboratórios assim como a disponibilização de álcool em gel em locais de via aberta que não conta com tal equipamento onde funciona feiras livres no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de condição justiça de economia e indústria e comércio de orçamento financeiro e fiscalização financeira e controle pela comissão de condição justiça Marcio Pacheco deputado Márcio Pacheco Dado Márcio senhor presidente eu pedi a vossa silência que remetesse ao CCJ precisa de uma análise sobre a anexação sobre pode haver necessidade de uma anexação eu pedi a vossa silência que remetesse ao CCJ para uma nova análise projeto de lei 5066 de 21 de autoria deputada enfermeira Regiane que autoriza o fundo único do providência social do estado do Rio de Janeiro o Rio Previdência a realizar a prova de vida de seus aposentados e pensionistas através de métodos remotos pendendo de pareceres das comissões de condição justiça de servidores públicos de assuntos da criança do adolescente do idoso da ciência da tecnologia e de orçamento para emitir parecer pela comissão de constitucionalidade deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer da CCJ senhor presidente servidores públicos servidores públicos deputado Rodrigo Amorim ótimo pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso a presidência indica deputado subtenente Bernardo acompanha a CCJ pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro presidente deputado enfermeira Rejane propõe que sejam usados métodos remotos para a realização da prova de vida de aposentados e pensionistas isso é importante porque evita Márcio aquelas situações muitas vezes constrangedoras difíceis aposentados idosos doentes então muito importante a iniciativa usando a tecnologia em favor da cidadania e do respeito a pessoa que dosa no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Márcio Canella presidente o pareceres emitido em discussão não haveria queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões projeto de lei 5197 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 372 de 21 que modifica a lei 8.890 de 20 a fim de possibilitar a interpretação que implique recolhimento efetivo do imposto ao estado do rio de janeiro em valor que corresponda a percentual inferior ao previsto no capo de seu artigo o presidente de pareceres das comissões de condição de justiça de minas e energias de economia indústria e comércio de deputação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos e da comissão de orçamento permitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade senhor presidente deputado Luiz Paulo só a questão regimental essa proposta da CPI eu fui relator deputado Márcio Pacheco foi presidente antes pode aparecer eu não sei regimentalmente se não pode não podia agora pode pela comissão de minas e energias deputado Charles Batista deputado Charles Batista Pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro Oi Marcos sempre aí nota 10 nota 10 parecer favorável a comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente presente projeto de lei visa proteger o repetro nós reduzimos a alíquota do repetro e a Petrobras ainda faz o abatimento do total de vendas o que é um verdadeiro absurdo por isso estou votando favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco favorável vem se vai dar um jeito de falar comigo hoje tá bom os pareceres com os pareceres emitidos em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões presidência antes de passar a declaração de voto da deputada Renata saudar a presença do defensor geral doutor Rodrigo Pacheco do procura procurador geral do estado deputado Bruno Dubê já é chamado de deputado porque está nos acompanhando aqui através do sistema Andréia Sena vice-presidente da DPRJ seja bem-vinda Maria Carmen assessora parlamentar da defensoria Marcos Antônio de Sá diretor de assuntos legislativos Bruno Razan assessor legislativo da PGE Bruno Razan já falei Rafael Rolim subprocurador geral sejam todas e todos bem-vindos deputada Renata vai querer declaração de voto porque nós temos uma pauta longa quer fazer o final ok nada mais a tratar na presente ordem do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos a presidência convida a deputada está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura do ato da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 26ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 17 horas e 24 minutos líder e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária do dia a presidência chama os trabalhos à ordem tem um tem um projeto que é o primeiro da pauta da deputada Célia então chamar a atenção que eu vou voltar ao final das sessões a primeira pauta tá ok com autorização do plenário senhores que aprovam a lei como estão aprovados anuncio em regime de urgência em votação em discussão única de lei 51.13.2021 de autoria do deputado Ronaldo Anquieta que dispõe sobre a criação do parque estadual fazenda com lumbandê no município de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões pela condicionalidade com emendas defesa do meio ambiente favorável com emendas desportes lazer favorável de educação favorável de ciência e tecnologia favorável de turismo favorável de cultura favorável de assuntos municipais envolvimento regional favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável da mesa diretora favorável relatores relatores deputados Márcio Pacheco Carlos Mink Welton José Rubens Montempo Valdeiro Carneiro Zeidane Omar Coelho Rubens Montempo Márcio Pacheco Samuel Malafaia dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça defesa do meio ambiente de esporte lazer de educação de ciência e tecnologia de turismo de cultura de assuntos municipais desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle da mesa diretora das emendas de plenário pediria aos senhores parlamentares que vão emitir parecer pudessem ficar já aqui posicionado na frente pela comissão de condição de deputado Márcio Pacheco apareciam as emendas senhor presidente favorável as emendas 2 4 vossa excelência voltou primeiro da pauta ou do Anquieta não eu com autorização do plenário já notifiquei que nós não voltamos ao primeiro da pauta da ordem do dia nós vamos fazê-la ao final ok então agora é o do 5113 de 2021 ok senhor presidente apareceram as emendas de plenário favorável as emendas 2 4 14 31 favorável com sub emendas emendas 1 e 5 favorável com sub emenda alternativa as emendas 1 da comissão de meio ambiente e emenda 23 de plenário emenda 2 da comissão de meio ambiente emenda 24 de plenário emenda 4 da comissão de meio ambiente emenda 26 de plenário emenda 5 da comissão de meio ambiente emenda 27 de plenário emenda 7 da comissão de meio ambiente emenda 29 de plenário prejudicada emenda 1 pela emenda 1 da CCJ emendas 3 e 6 pela emenda 4 da CCJ emenda 22 pela emenda 8 emenda 25 pela emenda 3 da comissão de meio ambiente emenda 6 da comissão de meio ambiente e 28 de plenário pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 2 da Comissão de Meio Ambiente e 24 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado André Corrêa, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, deputado Flávio Serafini. Subterente está aberto o seu som, sub. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Esporte, deputado Wellington José, deputado Charles Batista. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Baixe esse negócio aí, que está frio. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de César e Ecologia, deputado Valdez Carneiro. Favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Cultura, deputado Heliomar Coelho. Senhor presidente, primeiro eu quero elogiar a iniciativa do deputado Ronaldo Anquieta, exatamente por apresentar esse projeto, que tem como finalidade a requalificação da fazenda colombia no município de São Gonçalo, marco histórico e arquitetônico, como parque estadual da fazenda. Fazenda Colombia, um momento histórico localizado no segundo distrito da cidade. A proposta pauta-se na importância cultural e ambiental do local. Visa a cidade de São Gonçalo, conta atualmente com mais de um milhão de duzentos mil habitantes, sendo que a segunda maior população do estado. E apresenta baixas opções de equipamentos culturais e esportivos, numa sequência de ausência de atividades culturais e de lezer para a implementação. A implementação do parque estadual fazenda que ressalta potencial local para o desenvolvimento de atividade de lezer e ao ar livre. O parecer com emendas, contrário às emendas 6, 10, 11, 12 e 21, favorável às demais. Este é o parecer da Comissão de Cultura. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Carlos Macedo, presente. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Mesa Diretora, deputado Samuel Malafaia. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam nesse como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, a probabilidade de lei nº 54, 83, de 22, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que autoriza o Poder Executivo a integrar para fins de cálculo de gratificação de tempo de serviço das carreiras da Segurança Pública e das outras providências. Aparecida com a Comissão de Constituição de Justiça pela Legalidade com emendas. Servidores públicos favoráveis com emenda. Segurança Pública e ação de polícia favoráveis com as emendas da CCJ. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Fábio Serafim, Coronel Salema e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, servidores públicos de segurança pública, assuntos de polícia e orçamento, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 1 da Comissão de Servidores, 3 de plenário, prejudicada a emenda 1 pela emenda 2 da CCJ, e emenda 2 pela emenda 1 da CCJ, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado, delegado Carlos Augusto. Como é autor, está impedido. Deputado, não, já tem substitutivo. Já tem substitutivo. Favorável, presidente. Com os pareceres. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça, conforme a final de redação. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Nada mais a tratar na ordem do dia. A primeira sessão extraordinária está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 32ª sessão extraordinária, que iniciada às 17h24, encerrou-se às 17h34. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 1608-19, de autoria dos deputados Chicão Bulhões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Dani Monteiro e Renata Souza. Constitui a campanha de conscientização de combate à violência psicológica praticada contra a mulher. Aparece da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Defesa dos direitos da mulher, favorável com as emendas da CCJ. Saúde, favorável. Segurança pública e assunto de polícia, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Luiz Paulo Jair, Jair Oliveira, Coronel Salema e Luiz Paulo. Dependendo de parecidas das Comissões de Constituição e Justiça, direito, defesa dos direitos da mulher, de saúde, de segurança pública e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável às emendas 1, 2, 4 e 9. Favorável com subemenda à emenda 3 e 10. Prejudicada em emenda 6 pela emenda 2 da CCJ, emenda 7 pela emenda 1 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Deputada Rejane. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei que institui a campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher. Um debate fundamental e importante, ainda mais em momentos em que a tentativa de submeter as mulheres, ela não é só física, ela é psicológica, ela é patrimonial. Então, nesse sentido, a gente instituir um programa, uma campanha, uma política pública que venha ao socorro psicológico dessas mulheres é fundamental. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável ao projeto e contrário às emendas 5, 10 e 11. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, apenas descrever aqui que esse projeto é fruto do trabalho realizado pela CPI do Feminicídio, que identificou a importância da violência psicológica e o seu combate. Portanto, o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado o delegado Carlos Augusto. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, beleza, como estão aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão, única, projeto de lei 5459, de 22, de autoria do deputado Carlos Macedo, Tia Ju e Daniel Librelo, que fica autorizado a criação da Subsecretaria Estadual de Prevenção de Calamidades e Desastres Latorais, na forma que menciona. Aparecendo a Comissão de Constituição, justiça pela constitucionalidade com emendas. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. De defesa do meio ambiente, favorável. Defesa civil, favorável. De orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Jari de Oliveira, Flávio Serafini e subtenente Bernardo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de assuntos municipais, defesa do meio ambiente, defesa civil e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Carlos Macedo. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Favorável a emenda 6, favorável com subemenda emendas 5 e 8, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1, 2, 3, 4 e 7. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Carlos Macedo. Favorável com a CCJ, presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Sérgio Fernandes. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado subtenente Bernardo. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, apenas uma observação. Nós apresentamos o PREEG 5434, que dispõe sobre a criação de um plano integrado de gestão de riscos e desastres no Estado do Rio de Janeiro. Então, considerando que o atual projeto, eu quero aqui elogiar a iniciativa dos deputados, fizeram a criação da subsecretaria, eu gostaria de pedir a V. Exª que colocasse o nosso em pauta, que trata sobre um assunto que é conexo ao que está sendo tratado hoje. O PREEG 5434 está autorizado a pauta da próxima semana, deputada Marta. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 33ª sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 34 minutos, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão. Em regime de urgência em discussão, o único projeto de lei 4541 de 21, de autoria da deputada Rosane Félix, que altera a lei 9303, de 10 de junho de 21, para assegurar a reserva de 10% das vagas ou dos recursos ofertados em programa de concessão de linhas de crédito no Estado do Rio de Janeiro às mulheres microempreendedoras individuais, MEI, Associação, Ações e Cooperativa de Mulheres e Micro e Pequenas Empresas chefiadas por mulheres. Penha de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher, de Economia e Orçamento. Prêmio de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela Constitucionalidade e com emendas. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, projeto superimportante, ainda mais que trata de mulheres que são micro e pequenas empreendedoras, mulheres que muitas vezes, senhor presidente, não conseguem linha de crédito ou ter essas vagas tão fundamentais e também sofrem, senhor presidente, com preconceito, quando essas mulheres, por exemplo, estão num processo materno, gestante ou depois da sua gestação, tem um problema sério. Então, essa reserva de vagas é fundamental. Então, nesse sentido, eu parecia favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu ofereci emendas, mas no mérito, o parecer da comissão é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável. Vamos abrir. Obrigado. 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 Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que é que ele é discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, é a discussão única para o dia de lei 5148, de 21, de autoria do deputado Brazão, que torna proibido o aumento de preços de pedágio em rodovias estaduais sob concessão do Estado do Rio de Janeiro nos fins de semanas e feriados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecia da Comissão de Constituição de Justiça pela... Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, Transporte, Economia e Orçamento. Pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecia pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, senhor presidente. Não, não, é a primeira discussão. Senhor presidente... Só concluindo por substitutivo. Deputado Márcio, eu gostaria só de saber a sua emenda, porque da forma como está redigido, está inconstitucional. Eu queria saber que emenda a vossa excelência fez, porque da forma como está apresentado, vai ter impacto, vai ter que ter revisão quinquenal. Inclusive, eu apresentei emendas, vou corrigir. Transformei o projeto em autorizativo, deputado, para tentar... Eu acho que esse projeto tinha que ser autorizativo para o futuro, e não para o que... A excelência apresentou... Emendas de plenário. Ok. Mas eu autorizo o Poder Executivo, autoriza e poderá. Pela Comissão de Transporte, deputado... Leomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito, parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que quer discutir? Encerrado a discussão, a presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar a terceira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 34ª sessão extraordinária, que iniciada às 17h40min, encerrou-se às 17h45min. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da 4ª sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e em discussão única, o projeto de lei nº 56, 58 de 22, de Autoria do Poder Executivo e da Defensoria Pública, mensagem 09 de 22, que dispõe sobre a autocomposição no âmbito estadual e sobre a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, CASC, que trata o Decreto Estadual 4652, de 18. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade e Economia do Comércio favorável, de Servidores Públicos favoráveis, de Orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Flávio Serafim e Oléu Omar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Economia, Servidores Públicos e de Orçamento às Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente. Eu queria primeiro aproveitar na emissão do parecer saudar de um modo muito especial o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, meu chará. Posso deixar nunca de dizer que é a honra de ser seu chará. E o Procurador-Geral, Justiça Bruno Dubê, que está acompanhando online. Deputado, dublê de deputado. Dublê de deputado. Meu amigo, grande procurador, nosso procurador-geral do Estado, Bruno Dubê. Sr. Presidente, tivemos uma boa reunião que antecedeu o nosso plenário. E creio que nós conseguimos ali, na condição de Vossa Excelência, encontrar um bom termo e um bom texto. Então, creio que o parecer que eu aqui vou emitir tenha acordo do que discutimos há pouco numa reunião que antecedeu o plenário. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 13. Favorável com subemenda à emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Ele pediu forma final de redação, só não esqueci. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Márcio! Por favor. Forma final. Pediu sim. Só que tem que ter em bar. No final eu vou conceder. Deputado Valdeque, perdão. Estou conversando com o Sveico. Senhor presidente, matéria muito importante, já me manifestei sobre ela esta semana. Demarca um momento importante de reconhecimento da Defensoria, primeira mensagem da Defensoria em conjunto com o Poder Executivo. estrutura a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, apostando na conciliação da resolução de conflitos por meio desse instrumento. Ofereci emendas que foram acolhidas. Portanto, parecer favorável no mérito, sobretudo acompanhando o substitutivo da CCJ, cumprimentando a Defensoria que, em parceria com a PGE, encaminham para essa casa uma matéria muito importante. Portanto, favorável no mérito nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Enquanto o deputado Márcio Pacheco vem aí, queria também saudar o ex-deputado federal, meu amigo, grande liderança desse Estado, Sérgio Veiter, abrilhantou a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Eu tive a oportunidade de ser deputado federal junto com ele e acompanhei o belíssimo trabalho que o senhor fez lá, defendendo o nosso Estado. Fico muito feliz de estar aqui hoje, conhecendo o nosso Poder Legislativo. É o prédio mais lindo de todo o Brasil, de todas as Assembleias Legislativas. E tenho certeza que V. Exª vai ajudar muito o nosso Estado do Rio de Janeiro. Sempre bem-vindo, Sérgio Veiter, nosso grande líder. Eu estava exatamente a dois... Eu estou indo e voltando, senhor presidente, porque eu não posso abandonar o vosso irmão. Eu estava exatamente ali conversando com o Sérgio Veiter. Por isso eu vou e volto. Deferência ao nosso amigo e deputado, ministro e tudo mais, Sérgio Veiter. Presidente, o parecer na Comissão de Orçamento é favorável. Ô, presidente, eu só não concluí que ele hoje assinou a ficha do Partido Verde. Ele hoje é mais um do PV do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Como líder da bancada do PV, eu parabenizo e fico muito feliz da sua entrada nesse grande partido do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço. Com os pareceres... Senhor presidente, vamos pagar para ver. Para ver. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Presidência, quero saudar também a presença do doutor Cláudio, ex-PGE. Seja bem-vindo, meu irmão. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 58-22, está retirado de pauta, pedido dos autores. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária do dia mesmo, está encerrado. Só para dizer que eu e a deputada Lucinha, estamos declarando o voto ao 5658 de 22, nós votamos favorável. Está ok. Estou sendo informado aqui que a pauta seguia. É a pressa aqui. Então, a gente chama os trabalhos à ordem e anuncia, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do Regimento Interno, em termitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 576 de 20, de autoridade do deputado Rodrigo Bacelá, que fica instituída a política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento para portadores de tracostomia, seus representantes legais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas de saúde favorável com emendas, relatores do deputado Márcio Pacheco e enfermeira Rejane. Prendendo de pareceres das comissões de trabalho, legislação social e seguridade social, de assuntos municipais e de orçamento. Permite parecer pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Acompanho o parecer e favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Perdão, perdão, está aqui o titular. Malha Pão. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Senhores que aprovam, nesse comissão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Saúde, com emenda. Senhores que aprovam, nesse comissão, aprovado. Dei em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, bem rapidinho. Só pedir a vossa excelência com autoria no projeto 5287, de 22, por gentileza. 5287. Esse saiu de pauta. Saiu de pauta? Vou botar o nome de vossa excelência na volta. Obrigada. Projeto de lei 4567, de 21, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a lei 2407, de 8 de junho de 1995, que criou o município de Guaba Grande e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Prendendo de parecer das Comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela comissão, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, Sr. Presidente. Com parecer emitido em discussão. Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Uma questão de ordem, deputada Renata. Sr. Presidente, em debate aqui com o deputado Bruno Dauari, chegamos à conclusão que o ideal é retirarmos a nossa emenda nesse primeiro momento. Vamos amadurecer esse debate e isso, por óbvio, deputado Bruno Dauari, não nos impede e não nos impedirá de reapresentar a emenda no segundo momento. Muito obrigada, Sr. Presidente. É o amor. Ela foi bem firme, né? Sr. Presidente. Eu vou esperar a declaração de voto para não ocupar... Ao final. Ao final. Ao final da pauta inteira? De preferência. A deputada Renata queria fazê-la. A Excelência terá a sua oportunidade. Nós temos ainda mais quatro extraordinárias. E eu tenho compromisso no TJ às 18 horas. Quer dizer, tinha. Deixa eu só... Fala, pode ser. Fazer uma questão que ela é muito pontual. Olha, eu queria, primeiramente, Sr. Presidente, registrar a presença do vereador Luciano. Luciano de Iguaba Grande, que está aqui hoje. E dizer para o deputado Rodrigo Amorim, deputada Renata Souza, que nós não estamos desmembrando, fazendo qualquer tipo de fusão que precise de um plebiscito. Nós estamos atualizando os pontos geodésicos, que não foram acompanhados da legislação de 1995, quando do desmembramento de São Pedro da Aldeia para a criação do município de Iguaba. Então, nós estamos atualizando esses parâmetros que não foram respeitados. Portanto, eu tenho certeza que V. Exª não irá apresentar uma nova emenda em segunda discussão, porque eu tenho certeza que nós vamos convencê-lo. Eu queria agradecer ao deputado Rodrigo Amorim por estar me ajudando aqui a me desconcentrar na hora que eu estou fazendo aqui o meu registro em relação à deputada Renata Souza. E, no mais, Renata, agradecer a V. Exª pela retirada da emenda. Fico lisonjeado com a sua sensibilidade. Muito obrigado. Com o parecer emitido, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 5550, de 22, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituída no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia 17 de outubro, com a Semana da Indústria da Música. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Cultura. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Deputado Heliomar. Aparecer pela juridicidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Heliomar Coelho. favorável nos termos da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a quinta sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 45 minutos, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da quinta sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão, a única projeto de lei 5672, de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 1622, que altera a lei estadual 6.601, de 28 de novembro de 13, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos das carreiras de controle interno do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Estado de Fazenda e das outras providências. O parecer é favorável com subemenda emenda 2, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela comissão de servidores, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Não. Senhor presidente, o parecer favorável acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos... Você está dando parecer favorável com as aditivas, né? Deputado Márcio. Deputado Márcio. Deputado Márcio Canella. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo conforme o final de redação da CCJ. Senhores que aprovam nesse documento, um aprovado vai autógrafo. Anuncio. Senhor presidente, deixar para declarar o voto no final, só para ganhar tempo. Luiz, eu precisava estar 18 horas lá, eu queria votar essa e a próxima. E aí no final, vou declarar ação de voto. Em regime de urgência, em votação, em discussão, em projeto de lei 5659 de 22, de autoridade do Poder Executivo, mensagem 22, que altera o artigo 3º da lei 5348 de 11 de dezembro de 2008, que altera o dispositivo da lei 4.583 de 25 de julho de 2005 e da lei 3.694 de 26 de outubro de 2001, que fixa o vencimento base do cargo de inspetor de segurança, administração penitenciária e da outra providência. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emenda. Servidores públicos favoráveis com a emenda. Segurança pública e ação de polícia favorável com a emenda da CCJ. De orçamento favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Fábio Serafim, delegado Carlos Augusto e Márcio Canella. Prendendo de pareceres a Comissão de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos de Segurança Pública e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pediria, senhores parlamentares, que a gente possa fazer a declaração de volta ao final. Deputado Márcio. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 4, com subemenda, e 18. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 13, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Anunciando que o destaque da bancada pessoal está prejudicado. Presidente, primeiro, saudar toda a Polícia Penal. Reconhecer aqui o grande trabalho do deputado Charles Batista, que foi um grande guerreiro aí na defesa hoje na reunião. Aparecer acompanhando a CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado, delegado, dançarino, bailarino, cantor, compositor, jogador de futebol. E dançarino, deputado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, parecia favorável acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação que a presidência defere da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Parabéns aos policiais penais. Especial aí, parabéns ao Gutenberg. Está encerrada a quinta sessão. Havia um número legal sobre a proteção de Deus. Está aberta a sexta sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão extraordinária que, iniciada às 18 horas, encerrou-se às 18 horas e 4 minutos. Líder e aprovada a ata, passa-se a ordem da 6ª sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, em votação, em discussão, a única projeto de lei complementar 60 de 22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 1422, que altera a lei complementar nº 132, de 25 de novembro de 2009. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, legislação, constitucional, complementar e códigos favoráveis, de servidores públicos favoráveis, de orçamento favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Bruno Dauari, Flávio Serafini e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões, Constituição e Justiça, legislação, constitucional e códigos, servidores públicos e orçamento, ou as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Contrário a todas as emendas. Pela Comissão de Legislação e Código, deputado Bruno Dauari. Liga para ele, Fabio. Senhor presidente, favorável, vou seguir o parecer da CCJ. Pela Comissão de Servidores, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecer favorável a Comissão de CJ. Os pareceres emitidos em votação, projeto original. Os senhores que aprovam, estão aprovados o autógrafo. Anuncio o regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 5660, de 22, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 11, de 22, que altera o artigo 1º da Lei 6.855, de 30 de junho de 2014, que altera os anexos 14, 15, da Lei 5.772, de 10, a qual institui o quadro especial complementar da administração do Estado do Rio de Janeiro, fixa vencimento para as categorias funcionais que se referem às leis estaduais. 926, de 85, 1056, de 86, 103, de 87, 1236, de 87, 1355, de 87, 1355, de 88, 1367, de 88, 1434, de 89, 1459, de 89, 1480, de 89, 1522, de 89, 1638, de 90 e das outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, servidor de público favorável, segurança pública favorável, de orçamento favorável, relatores Márcio Pacheco, Flávio Serafini, delegado Carlos Augusto Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, segurança pública, orçamento, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer contrário a todas as emendas. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a parecida CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Carlos Augusto. Presidente, só fazer uma pergunta para a Vossa Excelência aqui, em relação àquela emenda do Degaze, ela foi aprovada junto com o projeto... Projeto anterior da Polícia Penal. Isso. Pessoal, foi aprovada a emenda, tá? Pessoal do Degaze. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecer favorável. Pareceres emitidos em votação. Projeto original. Senhores que aprovam a aposição, aprovado vai autógrafo. Presidente, antes de encerrar a sexta sessão, eu não posso... Tenho que ir lá, porque o pessoal do CNJ é aquele... É um convênio de execução dos 20 milhões de reais. Será um projeto do TJ, parte do recurso, doado para o município do Rio de Janeiro. Será um convênio com o TJ, Defensoria, CNJ e Assembleia. Mas eu, antes de encerrar aqui a sexta sessão extraordinária, queria aqui deixar os meus agradecimentos aos deputados Charles Batista, aos deputados Jaumir Júnior, Ronaldo Anquieta, a Paula Tringuelê, Jari, Ronaldo, já falei, Ronaldo Anquieta e o nosso amigo Sérgio Fernandes. Então, agradecer a convivência que tivemos nesses meses, dizer que queira um Deus que vocês possam voltar o mais breve possível, de preferência em 2023, não é isso? Definitivamente. Deus abençoe, tá bom? Parabéns, Boutemércio. Nada mais a tratar na sexta sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho na sétima sessão extraordinária do dia, a presença convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 37ª sessão extraordinária, que iniciada às 18 horas e 4 minutos, encerrou-se às 18 horas e 10 minutos. Presidente, uma questão de ordem, ao final haverá, por certo, muitas declarações de voto. Pedir a V. Exª para, antes da declaração de voto, colocar em pauta a aprovação para a inserção na ordem do dia, que toda quinta-feira nós fazemos isso. Sim, sim. Obrigada, deputada. Farei a inclusão na ordem do dia, antes da declaração de voto. Lida e aprovada a ata, passe a sétima sessão extraordinária do dia 31 de março de 22. Deputado Luiz Paulo, quer falar? Anuncio o regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei nº 5661 de 22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem nº 1322, que cria no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão de gestão do sistema prisional, o cargo de agente de execução penal com carreira e atribuições peculiares ao antigo quadro técnico da CEAP. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de servidores públicos favoráveis, segurança pública e assuntos de polícia favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de saúde favorável, de educação favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, delegado Carlos Augusto, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Flávio Serafim, Mônica Francisca e Márcio Pacheco. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública e assuntos de polícia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de saúde, educação, de trabalho, legislação social e seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável às emendas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Senhora Presidente, pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Segurança Pública, assuntos de polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha, nossa eterna delegada também. Perdão, Coronel Salema, não tinha lhe visto, agora já chamei a deputada Marta Rocha. Deputado, perdão, Marta. Deputado Coronel Salema. Isso é um reconhecimento para essa categoria que esperou bastante tempo, mais do que justo, embora que tardio, mas parecer favorável acompanhando a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, acho extremamente importante e relevante essa mensagem do Poder Executivo, porque o nosso sistema penitenciário, ele vem sendo, ao longo dos anos, abandonado. As carreiras técnicas, especialmente desmanteladas. A nossa Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, visita diversas penitenciárias e a situação é degradante, tanto para os presos, aqueles que estão privados de liberdade, mas também para os trabalhadores. A penitenciária, senhora presidenta, que o contingente é completamente desproporcional, chega a ter mil presos apenas com três agentes para coordenar todo o sistema. Então, de fato, enriquecer e agregar a essas carreiras, construir planos de cargos e carreiras, construir também, especialmente essa, dessa mensagem que cria de reintegração social, busca resgatar um procedimento fundamental, porque aqueles que cometeram crime e foram privados de sua liberdade, merecem um sistema que ressocializem e os inclua novamente na sociedade, que garanta todo o debate social para aqueles, Chiaju, que muitas vezes cometem crime, porque é a única solução advindo de territórios vulnerabilizados. Então, o projeto é extremamente meritório, recebeu algumas emendas, umas buscam melhorar o projeto, outras eu acho que acabam tentando construir mecanismos que não são a cargo dos agentes do sistema. Por exemplo, operar a máquina de scanner prevê uma assistência técnica específica. Não é que o agente não possa medir, a partir do scanner, aquelas pessoas que estejam visitando, mas não pode ter atribuições além. Então, acho que as emendas tentam melhorar, mas elas podem acabar criando atribuições extras para os agentes. Então, o parecer é favorável ao projeto, favorável às emendas de plenário, exceto a emenda 2 e 3. Não mérito, senhora presidenta. Obrigada, deputada Dani. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar os servidores da administração penitenciária, presidenciária, em particular, o quadro técnico. E saudar de uma maneira muito efusiva, porque a gente vê uma presença expressiva de mulheres ocupando a área técnica. Da mesma forma que para acolher uma mulher vítima de violência, eu preciso de um bom registro de ocorrência, mas eu também preciso do trabalho da psicóloga, da área da saúde, da assistência social. E eu olho para os servidores do quadro técnico com esse mesmo olhar, o olhar de reconhecimento da importância, da competência e da qualificação. Então, pela Comissão da Saúde, além de apresentar aqui o nosso parecer favorável, recebam também os nossos aplausos. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim, deputado Jari Oliveira, deputado Zeidã, deputado Pedro Ricardo, deputada Rosane Félix, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Presidenta, o projeto é extremamente meritório. Eu olho para cima e vejo muitas mulheres, muitas mulheres negras como nós, que estão dentro do sistema penitenciário e que também precisam de condições para garantir dignidade também a outras mulheres negras encarceradas. O sistema penitenciário, ele não pode ser um sistema de tortura, de opressão. É preciso que haja dignidade para quem está privado ou privada da sua liberdade, mas que se garanta dignidade para quem trabalha e trabalha em condições precaríssimas. Dani, que me antecedeu, falou muito bem. E essas condições precárias e indignas não são coincidência. Elas são construídas deliberadamente. E um projeto como esse, ele vem reparar historicamente. Ele ainda não é o melhor dos mundos. Não é o melhor dos mundos. Mas ele abre um precedente importante e ele é um caminho de dignidade, principalmente para as mulheres. Num sistema em que trabalhar cotidianamente sob pressão e ainda trabalhar em condições indignas, sabendo nós o quanto muitas pessoas, não de maneira nenhuma, mesmo precisando, estariam no lugar dessas servidoras e servidores. Então, muito mais que um trabalho, é uma missão. Então, dar essa dignidade a essas trabalhadoras e esses trabalhadores é mais do que obrigação moral dessa casa. Isso posto, presidenta, nós também reiteramos que algumas emendas são importantes para melhorar o projeto. Vocês tiveram acesso a elas. Agora, outras não ajudam, não melhoram e só entristecem a gente, porque parar para fazer uma emenda, para estragar um projeto, é bem complicado. Isso posto, meu parecer, o projeto de lei 5661 de 22 é contrário às emendas 2 e 3, entendendo que elas estragam o projeto e favorável às demais emendas. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Calização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai... É substitutivo, Márcio? Substitutivo e forma final de redação. A presidência chama os trabalhos à ordem, em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai autógrafo. Aprovado. Parabéns para vocês, servidores e servidoras, na sua maioria, mulheres. E como bem ressaltou a nossa amiga, mulheres negras. A gente faz esse recorte, que é tão difícil a gente ver. A maioria, mas tem as brancas, tem as louras, tem... todas as mulheres. Um beijo para vocês, meninas. Anuncio em regime de urgência, votação, discussão única, projeto de lei número 5673-22, de Autoria do Poder Executivo. Mensagem 1722. que altera a lei estadual 6114, de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a criação da carreira de Executivo Público no âmbito do Poder Executivo Estadual, estabelece sua estrutura de forma de desenvolvimento, fixa sua remuneração e dá outras providências. Dependente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de servidores públicos favoráveis, de orçamento de financialização financeira favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim Márcio Pacheco, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de orçamento de financialização financeira, e controle às emendas de plenário. Permite pareceres da Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável com sub-emenda emenda 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presença defere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Mamorim. Senhora Presidente, quero primeiro saudar os executivos públicos e quero pedir uma salva de palma aqui ao presidente da CCJ, que agora, num acordo conosco, aprovou o texto, reconhecendo e transformando a nossa emenda numa emenda aditiva. Isso significa que nós vamos apartar para um caso eventual de veto ser tratado por nós de forma diferenciada, ficando pendente, eventualmente, uma discussão só no que diz respeito à tabela. Mas o direito está assegurado e as discussões referentes aos valores da tabela, a gente parte da premissa que está sendo aprovado com o nosso texto e que a gente abre uma discussão posterior sem correr risco de perdermos o texto e a aprovação original, que foi um marco fruto da conquista, da militância e da presença dos senhores e senhoras na casa. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a presença e a participação do sindicato e ao presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, que foi imprescindível nessa guerra. Parabéns, o parecer é acompanhando o posicionamento da CCJ, senhora do presidente. Obrigada, deputado. Pela comissão de orçamento financeiro e ação financeira, encontrou o deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Os senhores que aprovam o permanente como estão, aprovai, vai autógrafo. A presidência vai votar o primeiro projeto da sessão ordinária, que estava pendente ali de um parecer da CCJ. Em regime de urgência e votação, discussão única, projeto de lei número 3851-2021, de autoria da deputada Célia Jordão, que estabelece nas unidades da fundação, do apoio à escola técnica FITEC e centro de geração de emprego e renda, o regime de reserva de vagas para os cursos de qualificação profissional e formação inicial e continuada a ser destinada para as mulheres vítimas de violência doméstica e das outras providências. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas. De defesa dos direitos da mulher, favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de educação favorável, ciência e tecnologia favorável, com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Renata Souza, Coronel Salema, Flávio Serafim, Valdeque Carneiro, Mônica Francisca e Leomar Coelho. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de segurança pública, assuntos de polícia, de educação, de ciência e tecnologia, de trabalho, legislação social, de segurança social, de orçamento, de finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário, para emitir e parecer pela Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 4 de plenário. Emendas 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 3 de plenário. Emenda 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 2 de plenário. Prejudicada emenda 1 pela emenda 2 da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma a final de redação. A presidência refere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Segurança Pública, assunto de polícia, delegado Carlos Augusto, coronel Salema, deputada Marta Rocha, Márcio Canela, coronel Salema. Favorável, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Defesa de Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane, Renata Souza. Senhora Presidenta, trata-se do projeto de lei 3851 de 2021 da deputada Célia Jordão, que estabelece nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC e Centros de Geração de Emprego e Renda, o regime de reserva de vagas para os cursos de qualificação profissional e formação inicial e continuada, serem destinadas para as mulheres vítimas de violência doméstica e das outras providências. Superimportante, senhora presidenta, dizer que esse percentual de vagas é importante porque a gente vê essas mulheres vítimas de violência desamparadas e sequer conseguem acessar um emprego e a todo o processo de profissionalização. Então, é um projeto, além de meritório, necessário para essas mulheres vítimas de violência. Então, nesse sentido, somos favoráveis ao projeto, favorável à emenda de 1 a 4 e, contrário, à emenda 5. Obrigada. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Pode ser. Deputado Jaria Oliveira. Deputada... A presidência designa Relatoria Especial, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, acompanhe o parecer da Comissão de Defesa das Mulheres. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Designa Relatoria Especial, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Trabalhização Social e Seguridade Social, designa a deputada Renata Souza. Acompanhe o parecer da Comissão de Defesa das Mulheres. Pela Comissão de Orçamentos, Casas de Ação Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres definidos, em votação, substitutivo. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão da Orte do Dia, do projeto 26.13.20, do deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento 122.2019, deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento número 10.19, do projeto número 10.19, de 22, deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na Orte do Dia, do projeto 27.21, de 2020. Deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na Orte do Dia, o projeto 5.399, de 20, do deputado Valdeque Carneiro. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do projeto 4.5.9.4.21, do deputado Valdeque Carneiro. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na Orte do Dia, do projeto 30.25, de 20, da deputada Alana Passos. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, pedido de inclusão na Orte do Dia, do projeto 31.8.3, de 20, do deputado Alana Passos. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do projeto 5.7.7.21, da deputada Lucinha. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão do projeto 5.4.3.4, de 22, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na Orte do Dia, do projeto 50.43, de 21, da deputada Lucinha. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na Orte do Dia, do projeto 38.5.3.21, do deputado Felipe Soares. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na Orte do Dia, do projeto 2.6.19, do deputado Felipe Soares. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na Orte do Dia, do projeto 5.2.5.4.21, da deputada Dani Monteiro. Senhores que aprovam, permanecem como estão. aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na hora do dia 1780 de 2019 da deputada Marta Rocha senhores que aprovam permanecer como estão aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do projeto 4400 de 21 da deputada Marta Rocha senhores que aprovam permanecer como estão aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do projeto 1678 de 2019 da deputada Marta Rocha senhores que aprovam permanecer como estão aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na hora do dia do projeto 4182 de 21 deputado Renato Zacco se eu uso que a prova permaneça como estão aprovado a sobremesa inclusão na ordem do dia do projeto 3236 de 20 deputado Renato Zacco se eu uso que a prova permaneça como estão aprovado a sobremesa inclusão na ordem do dia do projeto 4582 de 21 do deputado Renato Zacco se eu uso que a prova permaneça como estão aprovado a sobremesa inclusão na ordem do dia do projeto 5116 de 21 deputado Renato Zacco se eu uso que a prova permaneça como estão aprovado a sobremesa inclusão na ordem do dia do projeto 5266 de 21 do poder Renato Zacco se eu uso que a prova permaneça como estão aprovado nada mais havendo a tratar antes porém pela ordem ao deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente, registrar a presença do meu irmão Chagas Bola no plenário da Alerje e mencionar essa data tão importante para a história do Brasil que é o 31 de março uma data de restauração da ordem uma data em que os nossos bravos militares e também civis libertaram o nosso país de um potencial regime totalitário que os comunistas tentavam implementar no nosso Brasil uma data que simboliza a defesa incondicional da nossa democracia e da nossa liberdade então, o nosso reconhecimento a essa data tão importante para a nossa história e a atuação dos nossos bravos heróis militares nesses 58 anos do dia 31 de março então, deixar registrado nessa data esse dia heróico e fundamental para a nossa história e para a nossa liberdade obrigado, presidente parabéns seja muito bem-vindo sejam muito bem-vindos nada mais havendo a tratar na sétima sessão extraordinária do dia a mesma se encontra encerrada não havendo mais oradores aliás há oradores escritos mas não presentes a presidência declara encerrada a sessão do expediente final também tenham todos uma ótima noite a sessão a sessão